gente voltamos de volta e já vamos aqui e aí pessoal boas-vindas ao programa de televisão apresentando ao vivo meus produtos incríveis live de persona game bora temos grandes produtos e preços imbatíveis você vai querer levar na hora hoje vamos mostrar a campanha de presente para o dia dos pais tem jeito melhor de mostrar gratidão seu pai do que um bom presente sincero só não pode ser cigarro né o problema é sair para comprar o pior que eu vi uma notícia lá que o pai foi comprar cigarro e aí ele voltou mas tomou sei lá um processo por abandono mas ele voltou eu achei incrível a palavra foi comprar cigarro e voltou é porque tipo acho que ele foi comprar cigarro na madrugada deixou o filho de 8 anos sozinho e se envolvendo uma treta acabou parando hospital aí tipo ele foi indiciado por abandono mas mano mas ele voltou ele voltou cara e não acreditar meu velho achei que só era uma passagem só de ida tá ligado comprar cigarro eu fiquei nossa mas mesmo assim a galera pô o errado foi ele voltar a galera é foda também tá vendo hein primeiro tempo o relógio de maca seu pai não vai conseguir se segurar ouvir isso ai ai um da mega proteína de brinde é um e três mil e pouco tá tô cheio de dia ah não esse é outro jogo né tem alguém que o pai foi comprar cigarro e não voltou desculpa aí se ativou algum gatilho aí gente só quis compartilhar a mesma notícia inusitada de um pai que foi comprar cigarro e voltou por hoje é só tudo esgotado tá bom ó o novo uniforme lá né será que dá para jogar com a maia dessa vez acho que vou me aproximar o meu parou de fumar depois que eu nasci a para não correr risco né eu perdi a cena do uniforme perdeu mas cara se quiser ir ali rapidinho ali no youtube ali na rede vizinha ali ó aqui do lado ó tá vendo essa aqui ó vem aqui ó do lado vai rapidão e vê lá a ceninha é curta até e é bem legal bem legal a cena mas não está logada eu tô meio atrasadinha e rapaz eu tava telefone se a minha mãe igual barra sempre que conversamos é e a mesmo ah eu tô jogando tô em 70 parece que ela só liga para dizer que eu tenho que me casar com algum cara isso não é da conta dela serve no jogo só de um namorado antes vamos planejar nosso casamento então que isso é só do namorado é uma etapa é uma etapa ai caralho eu tô no meu tempo sem pressa metade da população é de homem né assim para mim pegadora ai ai sei que vocês acharam que mulheres só podem ser felizes quando tão comprometido outro dia eu fiquei um pouco bebadinha e meio que desmaí no shopping aí um coroa ficou tipo você nunca vai arrumar um homem desse jeito mas eu mandei logo cala a boca e eu vim acho que tô um pouco cansado mas tô me sentindo melhor agora aqui Tatsuya esse é para você pior que eu já conheci bastante gente que escrevia assim ai rapaz ai rapaz ai acho que o hp já tá cheio perdi só o bagulho tô tentando agradecer por ter ouvido meu desabafo obrigado ta na 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 prum 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 um homem da TV que visita a noite não é o cara do da TV lá acabei de ver o nome dele cara tá em todos praticamente mais uma vez vou substituir querido sem pai como navegador de agora em frente adiante a vez que quiser ir ao tarta eu vou fazer o meu melhor ok tá na Cris pensando bem Elizabeth curtiu para conseguir um item específico para ela você quer a espada triangular isso era para ser a charada não sei o que você quer dizer com isso por acaso estaria falando de uma espada de esgrima certamente não é treinar mas a lâmina realmente tem um formato que lembra um triângulo deixa eu me trazer a minha para você opa que está você pretende começar a praticar esgrima se sim posso ensinar uma coisa ou outra a você quando tiver tempo livre é não na verdade é que agora não tem nada para fazer né assim tem assim para o Tartar mas acabamos de sair de lá e a história está doente era mentira de início tinha gente falando que ela não tava vindo da aula porque sofria pulo aí começaram a falar que ela tava doente mesmo né achei que ela parecia que ela está bem saudável quase metido no ar frio com a polícia hoje tive tanta sorte de ter sido só um alarme falso a polícia do seu acordo na vida existe coisas que é melhor não saber essa é uma delas é uma guiche que é surpreendentemente habilidoso com tecnologia e ela é muito gentil melhor sempre pensando no sentimento dos outros nome dela combina perfeitamente com o que fica vento e cá flor é como a flor sendo gentilmente carregado bom acabei perdendo o fio da meada mas bem que agora liberou lá o tártaro né já sentiu conseguir que os inimigos estão ficando cada vez mais fortes não se contente com seu poder atual trabalho para aumentar sua força você esperar até depois de uma batalha difícil será tarde demais fica a dica todos podem essa noite cara vamos mas não vou até o final não vou uma parte uma parte e nada assim de vínculo tem de fazer agora né carta da minha mão está reagindo várias cartas e os arcanes maiores foram adicionados na hora da carta a imperatriz a o que é bom isso aí gente imperador o que é bom eu vou entregar a espada aqui né sei que não vou falar com o que eu queria uma espada de Como havia mencionado, uma espada de esgrima era usada nos duelos de antigamente. Os esgrimistas usavam uniformes brancos para que o sangue dos golpes sofridos ficassem em plena vista. E agora, um quiz especial só pra você. Sabe por que minhas roupas são azuis? Porque combina, porque é relaxante? Nada específico. Caralho. Deve ter explicado em alguma persona, né? É porque eu acho que combina com os olhos dela. Ela bota detalhes amarelos ali. Acho que a pata vai ser relax, né? Vamos ver. Vou perguntar o meu mestre. Ué. Pega essa... Nem relaxa. Tênis. Tênis. Traga um item. Taco de espinho. Traga um item. Quero que traga uma proteína que não só os profissionais podem tomar. A gente já não tem isso aqui, não? Mas não é uma proteína qualquer. Eu gostaria de uma que até os amadores possam consumir. Poderia tentar encontrar algo do tipo pra mim? Deu jeito, não. Ah, os atributos tinham aparecido ali? Ah, é assim que... É assim que... A gente chama de... Terugia. 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 Ela ficou ainda mais forte. Você deve ser capaz de lutar com maior requinte e eficiência com suas várias pessoas. Conforme for conseguindo mais pessoas para registrar, Compenho, também despertará novas estratégias de combate. Então... Ah, parece que usar o novo poder com bastante eficácia. Tamo junto. Irmãos Jack. Depois de invocar um personagem, o poder interior aumenta gradualmente. Ganhei já outro poder especial. A magia de fusão é um... Teio de especial, é exclusiva para o protagonismo. Devido à derivada da fusão de certas pessoas. A magia de fusão pode ser obtida com o registro de certas cartas no Companion. Compreendo essas condições, ele já informará você sobre uma nova magia. Então, tem que registrar, gente. Inclusive, vou fazer isso agora. Cadê? Cadê? Deixa eu ver o que dá para a gente fazer aqui, ó. Homem de aria. Homem de aria, aliás. Parece um dano de vento médio. Médio é bom, média é bom. Essa é a coisa do diabo. Seja bem-se, você pode fazer alguma coisa que eu não lembro o que quer. Chua de flecha, má bufú e média. Ainda vai aprender o bufú lá. É médio. Tem chance de congelar. Caraca, é suporte total. Não vou fazer nenhum agora, não. É só para entender. É só para entender. É só para entender. É de um peito, desculpa. Ah, o Junpei é fora que não tem o mag lá, né, mano? Deu ruim para ele. Você pode decidir quem levar para o combate. Lugares onde é possível mudar seu grupo, como na entrada do Táctaro. Para mudar a configuração do grupo, basta falar com os companheiros. Líder, um minuto. Queria compartilhar com você algo que descobri sobre essa... Usar o Terudia. Terudia não pode ser utilizado a qualquer momento. O usuário precisa atingir um pico emocional primeiro. Nossa palavra, Terudia só pode ser usado depois de acumular um poder suficiente. Cada pessoa acumula esse poder de jeito diferente. Para aquele Jansenpai, é quando ela causa aflições aos inimigos. Já para a Yukari-chan, é quando ela cura alguém. Tente coisa diferente. Tá. Aflição, né? Ah, aquela barrinha. Aumento do medidor de Terudia varia de aliado para aliado. Tá. A Pouca também tem o medidor de Terudia quando ela chega ao máximo. Terudia pode ser ativado no turno. Tá. Com tudo, o medidor para aumentar, você estivesse... Caralho. Pode diminuir, então. Então, hoje também, por favor. Uhum. O Junpei, quando ele faz cagado, que acha da notícia de Sony não terá exclusivo próprio em 2024, vai ser cada vez mais comum isso. Cara, mas é... Pelo que entendi, galera, não sei. Tem gente que fala alguma coisa ou outra. Tem gente que fala alguma coisa ou outra. Mas, tipo... Pelo... Não tem um problema, né? Não vai ter uma sequência, né? Da Sony. Tipo... Uncharted 4, por exemplo. por exemplo, Spider-Man 3. Aí jogos exclusivos para o Playstation vai ter ainda. Quando você conseguir atravessar, pode dar uma olhada. Por exemplo, Hells Divers aí, tá ligado? Acabou disso aí. Aí tem o Ronin lá, que acho que vai se escolher diretamente dela, mas... Ok, sei lá. Elas exclusivas do Playstation ultimamente também, né? Agora teve o Hells Dark que é muito foda, mas sei lá. Não faz tanta falta não. O caminho para a escada se abriu. Vocês podem seguir em frente. Não sabemos o que tem adiante, então tome cuidado enquanto avança. Graças a todo mundo que vocês conseguiram chegar tão longe. Um assim que ia ser legal, seria Ghost of Tsushima, né? Obrigado. Não lembro de como me senti em defesa quando fiquei sozinha aqui. Ah! Tem um bicho aqui! fö 1. 2. Aquítsisot. 10. 2. 10. 12. 10. 11. 12ти. se fortalecer o espírito de luta dele se eleva a dano de raio pesado os inimigos ignora a resistência ainda não a barrinha ali menos da metade se fortalece o que vai se fortalecer ela é curando né e eu acho que é gelo né mas vambora provavelmente é gelinho mesmo aquecer inimigo tipo isso aqui né é isso aqui também o fio e aí o o já que o como já que eu vou achar que o Boa! Hora das cartinhas para a Kunda. Tem dinheiro. Ajoelhe perante mim. Boa! Ajoalhe... 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 Eu não sei. Tava vindo coisa de joia. Ajoalhe... 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 Não sei se é bom para alguém. Evita dano contundente... Ajoalhe... 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 Il, rapaz... Il, rapaz... Il, rapaz... Ela gosta, ela gosta isso aqui né. Começa com um gelinho. O que você diz que ela gosta? Já tem um gelinho. E não há nada que se torna. Eu não quero ganhar um gelinho. Mas o batalhão é assim que eu já estou com a massa em sua alma. Só tenho力o! E agora eu vou... A partir daqui a pouco vai passar uma rodada né. Aí... Vai poder saber, caraca. Vamos continuar com a pesquisa de inimigos? Você pode continuar com a sua vaga? É a hora que o avião está terminando. Agora, eu peço. Você pode continuar. Agora, eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamo encantar ele. Vamo encantar ele. Eita, deu certo. Ai, ai. Por que que eu só não dei o bagulho lá, né? Nossa, não tem outro. Eita. Nice. Faz parte da Supremacia a la Max. Mas já vai da pra usar. Supremacia da Mitsuru. O bicho virou puta gado, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Ele encantou ela, velho. Na moral, tá. Ele aumentou o dano dela, velho. Ai, é. Boa. Nem precisa usar o poder máximo. Eita, nois. Ah, resistência. Agilidade e sorte. É isso? O bagulho aí. Nossa, agora tem que pegar cinco. Rapaz. Eita, abriu a porta do asilo. Agora eles fazem lá... Até live. Ué. Tá live errada, não? Zazaki voltou de férias hoje. Quer dizer, vou esquecer a porta aberta do asilo lá. Bom, não ia ter mesmo. No final disso não, é? Irmão, não. Não, não. Bom, a gente pode usar quando nos tuspedes vai ficar. Ah, não. É né? Não tem que parar. É necessário, então. Para que em um rosto, a entrada, está realmente muito boa. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Ah, fica vermelho lá quando dá pra acionar a parada. Muito bom. Eu só não tenho velho, agora temos mais espaço né, pra cargar mais pila, temos que pegar. Caramba, se tu aperta o botão errado pra ver o mapa cara. Shadow tá aí, ele só tem que pegar. Isso aí não era algum dano físico velho. Rapaz. Corra. Acho que não. Já passou uma rodada, quer dizer, acho que vai passar agora né. Ainda não, é muito bom. Mas o Yudan é muito legal. É o Eiha. Só um protetor. É verdade, eles estão tacando luz pra todo lado aqui. Podia ter imaginado, né? Fazer ela curar aqui, ó. Já vai ajudar no carregar o Terugia dela. Obrigado. Nossa, eu apertando LB pra defender do ataque do bicho. Ai, caralho. Nossa, eu apertei só pra atacar e é isso, tá ligado? Cara, tem alguém com erra, mano, eu me desfiz. Rapaz, fudeu. Ah, tem um aqui, ó. Ah, é, o Neko Shogun. Ah, tô jogando que nem fosse acusado, apertando o A pra bater direto. Ai, 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 é foda, hein? Neko Shogun! Ah, eu vou pegar. Pra ficar certo. Ok, moço. Apoio de armas. Ah, poxa. O chefe de armas é no seu lugar. Aperta o botão que geralmente abre o mapa nos outros jogos, que é o select, seria o select, eu não sei como chamam esses botões hoje em dia, tá ligado? Tipo o share, o share. Também não é o share, né, que aí se não ia abrir coisinha pra tirar foto assim. Aperta no caisinha, que já vai virada, que aí vai virada, que aí vai virada, certo aqui, aí vai virada. E aí Aperta o botão, aperta o botão E aí Tipo o botão, como se fosse, eu espero dar uma vez. E aí Ative a volta Eu vou te deixar para Mitsuru. O vagabundo tá aqui, velho. Hum, tá com companhia. Cara, da outra vez foi luz. Tá de brincadeira, né, velho? O que é que é que é o dano de gelo severo ao inimigo? Ignora a resistência. Vamos ver, vamos usar, vamos usar. Caraca, meu Deus. Meu Deus. Pronto, chonou o chat inteiro. Rapaz do céu, velho. Ah, não. Esse bicho vai fugir. Esse bicho vai fugir, mano. Não acredito. O que é que eu posso fazer pra acertar esse bicho? Tenho certeza pra dar um dano legal nele, mano. Eu quero analisar a completa agora, pera. Vá, não. Já vai fazer isso. Isso. Não, não. Não, não. Seus céssicos, é o último detalhe da vida. Depois de começar a berserir, vai ser fechado. Não, não. Não, não. Eu não tenho que fazer isso. 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 Não, não tenho que fazer isso. Esse aqui dá pra usar, né? Esse tipo de debuff, né? Não, não tenho que fazer isso. o meu pai ser trouxa aqui que aí eu passo a rodada para o outro tá com erra no bicho ali ai droga ele tá caindo aqui filha da p*** ai é f*** isso aqui eu acho que não vai pegar né minha defesa não sei se vai ficar mais uma rodada velho e acordou boa e aí e aí e aí e aí e aí E aí é muito bom é um total mentarata essa aqui é bom demais 2.000 xp tá porra o paguinho de análise da FUCA é bom demais né velho na moral o jogo assim é a coisa que eu já tô falando agora a coisa que eu já tô falando O que é isso aqui? O que é isso aqui? Agora vai poder usar o Herulia também, né? Já que ela foi a primeira a usar, né? O que é isso aqui mostra para nós aí? Ah, tá. Ah, é o poder dela. Caralho! Que foda! Que porra é isso? Nossa, véi. Caralho, que foda, véi. Na moral. Agora entendi, pô. Usei sem querer, mas... Ih, caralho. É uma bufada em geral, mano. Muito foda. Muito foda. Assalto? Aqui, ó. Esse aqui é bom. Ah, sua mãe, porque ele aumenta a defesa aqui. Já tenho que dar containers? Crapa o Hyu! Cadê o Hyu? Não, plastic speculation. É isso aqui. Você veio ao 빼om. O tipo de Skid.. Com 법! Não são necessidades. e aí a pancada bimba a finalizar nossa agora que eu vi ela gasta um p fudido né o perú dela faz o que é dano de vento severo ao inimigo eu sei que poderia ser que nem o golpe da amizade lá da saeco que cura todo um achei que ela curaria todo mundo com uma cura muito forte e aí 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 A próxima é o item de PE, velho. Muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Usar o Terui Espera ser Tá Com medidor Terui da Fuka No máximo Aperte Então né Então né Meio que usei Sem querer Usar o Oráculo New Ficará muito feio Aqui Beneficiará o grupo No combate Com um efeito De recuperação de PE PV PE Bonde atributo Claro que pode ser ativado No turno de qualquer membro Top Mas vou descer rapidão Gente Para a gente fazer Aquele save Marotinho marotão Né Você possui grande Número de personas Impressionante eu diria Porém Aqui no seu estado atual Você não Poderia usar Personas ainda mais poderosas Se for Seu desejo Fica a dica né Só faltou Acho que a gente Deve ter pego Algum aí Agora pode fazer Pegou o Taninho Outro lá O Berit Pode ser que tenha Algum persona legal Para a gente fazer Não tem nenhum não Não pera Esse aqui né Essa é uma pessoa強a Ela ainda falou que isso aqui é forte Por que? A Autorakukadja Tem defesa do ar no início da batalha Tem um Dekai Anula os acréscimos de atributos de todos os inimigos Anula os acréscimos de atributos de todos os inimigos Caralho Realmente isso aqui parece ser muito forte A média chance de existir a morte de Travis Isso aqui parece bom Quem que precisa? Precisa da gosme e do Berit Que acabei de pegar Pô, parece bom Parece bom Aqui é uma pessoa強a Isso aqui é todos inimigos Interessante isso aqui Mas acho que eu vou fazer Esse Taki Minakata Aqui é uma pessoa強a Enforcada Aumenta o ataque quando estiver Sofrendo com aflição de fúria Muito específico Acho que eu vou pegar a Autorakukadja E Então Falta um perfurante Naquela vez Lá Não sei se eu pego um contundente Esse aqui é bem específico Não sei cara Pode ser Talvez esse aqui faça a diferença Mais pra frente Mas por enquanto Acho que tá bem tranquilo Vou pegar esse aqui Tchau Tchau Cosminha Acabando de pegar o cara Já desfizeram dele Ah é Kotoku Shunley Comecei ao seu lado Pra proteger sua alma desenfreada Tamo junto mano Pior que ele é do Bagulho da Do Enforcado né Pior que se ele jogar o jogo da Forca Ele já começa No menos dois né Porra Ele é Por isso que ele é do Enforcado Caralho Ah parece que o vínculo social do Arcana Que abençoou com ainda mais poder Eita Olha ele aí ó Eita que vai saber os Yonga Logo depois O que é que ele faz né Essa persona realmente parece bom Aí pra tipo assim Dar o alto não sei o que Ele tem que tá como principal lá né Com o check lá né Essas paradas aí Causa aqui ó Tem mais um espacinho Agora ou nunca Esse aí não dá o braço a torcer não E o mais importante que eu vim fazer Eu quase não fiz Que é Salvar Então mas tem que tá Selecionado né Um poderoso por favor Não deixe se preparar bem Vamos Eu nem vi o Nosso Life P.E.P.M. P.V. Já tem Não conhecer os poderes do inimigo Aquele ali no meio é Raipo Ó Era né Eita Ela já tá no oráculo Mas falou que pode curar né Sim Agora Sim Eu a chopar Eu vi ele Então é Sim Eu vi ele A tramação Eu vi ele Outro Agora Maverão Elaqui Adeus Seu E o cara nem o que que ele faz dano de ah não espera como vamos esperar né para ver e vai ficar tudo bem gente vai ficar tudo bem confia e cadê eu ganhei o treco lá como que eu vejo que eu os bufos que eu tô velho meia 9 que delícia e com que eu sei que estou com o bofa não O que? Acho que eu vou usar o bagulho do oráculo aqui, mano. Acho que é uma boa hora agora. Falou que curava, né? Vamos ver se cura mesmo. Porra, é aleatório essa merda? Porque falou que podia dar, né? PV, PE, não sei o quê. Bom, ainda eu uso atributo aí. Vamos embora. Não diminuiu o ataque desse bicho na safada. Ah, ela tá sem PE, velho. Puta merda, cara. Esqueci de aumentar lá. Ih! Como que eu faço pra passar PE pra ela, né, velho? Fala ou... Dá um telefone lá. Usa aí o bagulho, velho. Fala, velho. Fodeu. Pelo jeito, acho que custa, né, ó, 35. Ela só tá com 20. É, acho que fodeu, gente. Tá, eu já tentei... Peraí, como que vê aqui? Não tentei nada nesse bicho, né? Vamos lá. Então vamos ter que fazer a moda antiga, né? Talvez nem tenha fraqueza, né? Tem aquela, aquela história, né? Vai ficar difícil. Não tentei nada nesse bicho, né? Não tentei nada nesse bicho. Não tentei nada nesse bicho. Não tentei nada, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é possível. Quem é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui é... Jack Lanta! Do jeito? O que é isso? Não vai dar mais pra cima. Eu sei o que é isso. Os cavalos são confiáveis. Os cavalos estão se empurrindo. O que é isso? ou pode ser luz ou trevinhas, né? A gente já enfrentou um desse, mas era um outro lá que que era justamente o que ele levava era raio, tá ligado? Parecido, mas não é igual. Ops. É, fodeu. Evocar? Sério? Já que eu não sei qual que é o desses bichos lazarenta aí também, tá ligado? Fraqueza. Acho que é foda, né? Que os bichos são bem parecidos, aí às vezes já vai assim, ah, aquele ali é raio, né? Mas aí a cor é diferente. Desculpe, não é igual a força do残ado. Não é igual a força do残ado. Não é igual a força do残ado. Ah, o dos outros é Ai é igual a força do残ado. Eu não vou forçar daqui como o енных dos ratos. Não acho que não é isso. É igual a força do残ado. vou para uma vez! Bem-vindo, é bom! Vou fazer isso. É o seu objetivo. Você não pode recuperar? Não sei se não é que isso. O senhor não pode curar o seu pai. O pai não pode curar o seu pai. 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 Eu estou enganando. Tenho cuidado com o seu pai. bom vamos vamos arregaçar ele vou usar o nosso poderes aí assim que der também é nóis a gente tem outro né tá no impotente médio a todos os inimigos só tá achando de derrubar e também tá precisando invasão do grupo todo o cara isso aqui é muito bom mano e vai tirando aqui rico resta de boa e dá uma pancadona em todo mundo aí olha lá que da hora velho nem fudendo mano mano isso é muito legal isso aqui tinha no original carai que da hora velho eu descobri uma fraqueza do bicho aqui não fala assim do dos personas fazer essa parada aí o carai que da hora velho moral e o foi foi treta em gente por por vacilo né por vacilo mas foi legal a nossa não tinha animação posso baixar a guarda ainda mais perto daqueles guardiões nunca tive baixar a guarda nem no dormitório quando a gente fica acordado até tarde numa missão eu nunca tive que pegar no sono nem mesmo você já no dia seguinte sempre te encontro já arrumada tomando um chá preto antes de sair para a escola quinze minutos depois você é uma observadora então dá até medo né que pessoas já seguir o seu exemplo parece exaustivo na verdade quando se divide o dormitório em com outras pessoas a gente começa a perceber certas coisas tem tipo depois que se criou alto isso vira algo natural e além do mais vocês não ficariam ofendido se eu parecesse relaxada afinal sou eu quem peço para vocês fazer o impossível nessas atividades clube você pede ó quase né quase né gente ai ai vamos lá líder já derrotamos o inimigo então vamos em frente ainda anda não podemos perder tempo fora então deixa eu ver aqui agora estamos fora de batalha aqui dá peraí gente eu não sei qual que é o máximo dela de peito nossa para caramba né nossa é de boi não cura nada né tem bastante eu tenho que ver quem que eu vou usar isso aqui ó os incensos tá bom né tá bom né bom dá para gente usar duas vezes a parada dela então vou vou tomar mais cuidado para usar os negócios dela velho achei que podia usar assim bastante tá ligado a gente só cria aqui ó um pouquinho tudo que eu tenho que se desculpe aqui no final o que eu acho que tá ligado é essa desse né né a culpa mesmo não é mas qual o sentido de fazer vários seis 30 ao invés de fazer um ou dois você pode voltar aonde você quiser né diferente tempo do jogo para ver alguma coisa mais específica sapato de box eu sempre faço mais com segurança também porque eu já perdi de vídeo é triste mas eu ainda tinha visto graça né mas ele quer ter ó não vou usar ela não descobri Vamos descobrir. Ah, é? Aumentou seu ataque, né? Aí é foda. Tem que pensar de novo, corte. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Isso é chato, né? Vai tomar um choquinho. Vai ficar ligeiramente. Que era a fraqueza dele. Eu tenho que tentar curtir o ataque dele. Eu tenho que dar a sua ideia. É, meu irmão! Olha quem voltou. Encontro. Não é necessário. O que é isso? E aí, calma lá, Jota. Espera. Não, era... qual que era o praquete disso daqui, né? Ah, tá, gelo. Ah, troquei errado. Ah, tá bom. Ah, lá vai agora. Caramba, muito chula, velho. Quer machucar, hein? Ah, beleza. Vamos derrubar só. Ah, ainda deu bom, né? Ah, ainda deu bom, né? Não, não! Não, não, não. Aquela, não. Ah, eu não entendi que era o praquete. Ah, o Zou com o Zou tem... Mudo! Esse é o que pode matar, né? Uma só, não é? Mas já tem algum... Acho que já tem alguém com ele, eu acho. Ou não. Vamos deixar aí, caso a gente precise. Brilhante! Eu vou ser mais forte! Ok, foi o mesmo objetivo. Tem um chão. 3 1 1 2 2 Vá! Seja o caminho do lado do lado... Vá! 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 Todos os dias, segunda a segunda. Vá! 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 Cara, que ano que foi que eu fiz live todos os dias do ano? Literalmente. Foi 2021? Ou 2020? 2020 ou 2021, velho? Tem lá todos os dias, velho. Ah, 2022? Caralho! Tem lá todos os dias, do dia 1º até o dia... 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, velho. Foi meio doido isso. É... Como é você? Já que estou na frente... Ah, pô... Isso aí tipo... Muita gente comenta... Que... Joga... E depois... Oh, caralho! Estou perdido, mano. Depois vai ver outras pessoas jogando, né? Eu faço isso às vezes com alguns jogos. Geralmente alguns Souls. Acho mó legal também ver tipo... Ah, qual... Eu vi isso no... No Persona 3. Fui... Teve uma moça, um dia que passou... Hide aí pra gente. Ela falou que era... Não, agora tá bem grande que eu não tenho onde pôr a câmera, velho. Aqui, no cantinho, lá em cima. Que era a primeira vez jogando Persona. Eu fui ver um pouquinho lá como que era a reação. Primeira vez jogando. Interessante. Acho bem legal também. É... Que os outros bichos ali eram o que, né? É... Que os outros bichos ali eram o que, né? É o que, né? Nossa, hoje eu não tô segurando nada de informação, né? Oh, meu Deus! Uhum! 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 Tá calmo com fula? Ah, não precisa, né? Não precisa, né? Não precisa. Uhum! 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 É... Persona! Uhum! Ah... Uhum! 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 É... Primeira vez jogando, Persona. Ah... Personal 3 no caso, né? É... Uhum! E aí gás, vambora Hora das cartinhas Cara, uma coisa que eu achei Cadê? Já trocou aqui É porque tipo, eu não sei por que fica trocando Não é o último que a gente usa Ah não, é o último que a gente usa fica Aí tem que ficar trocando toda hora aqui Tipo, pra ter o buff lá Leva a temporada Queria ver depois onde estão meus buffs Tem que ficar trocando toda hora Que merda Podia voltar pro que você selecionou Aparece bem Merda Muito ruim Muito ruim Não vou ficar trocando não A galera tá de boa, né? Acho que dá pra gente continuar Não tem as opções? Não sei, tem Tem sabe Onde que eu vejo Dá pra ver Dá pra gente ver o buff O buff de buff dos inimigos lá Mas o nosso fica onde? Não tem? Já viu esses desgraços aí, né? Mas vai saber agora qual que é Parada Tem? Então, acho que aí que era do... Não, minhas fraquezas não Eu sabia Eu sabia se funcionou assim Eu comecei com a parada Olha lá Olha, que nem os bichos lá Dá pra ver lá Aumentou o ataque Achei que ela podia ver É tipo aqui, ó Tributo Pera aí, deixa eu ver aqui Ah, verdade Tá ali, ó Ali, ó Ali em cima Ali, 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 ali Ali, 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 ali Ah, defesa aumentada Deu pra ver agora Deu pra ver agora Resistindo? Ah Qualquer Ah É Nossa Man Ah 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 é verdade eu tenho que completar pelo menos os cinco cartas ali agora né velho pegar o bônus estou gostando do personagem eu também tirei o de um p quando aquele de hoje a gente é legal cara mas ele não tem nem o magma aí é foda né ela já chegou com o mapa full aí ficou né é o gelinho em geral né velho e delícia que vai ser isso aí é o marraga não é mara que é o nome do quando é o mag em todo mundo o ag todo mundo é mag né é que vai ser gostoso em ai ai quando é do mesmo tipo assim é tão gostosinho aí tá porra aí que eu vou ver que eu vou ver o que é para fazer uma limpa na área quer mandar alguém para vasculhar a Ah, o Junpei não tá aqui, né? Ai, ai. Vai lá, filho. Vai lá. Vai passear. O item já é mais forte que o Junpei, ó. Tá zoando. Foda, é foda. Tadinho, velho. Mas ele vai voltar, ele vai voltar, velho. Cara, aquele bicho ali não era raio? Nossa, hoje eu tô pra decorar os bagulhos. É que é bicho que a gente já viu, mas que tinha outra fraqueza, cara. Isso dá uma bugada, velho. Dois dias sem jogar, ficar assim? Verdade. Não, mas também tem o lance de ser os mesmos bichos. Só que com fraqueza é diferente, né? Vai dar uma leve bugada. Quando me engano, essas cruzinhas era raio, né? A fraqueza desrespeitada. Bom, agora é de novo. Bom, agora é de novo. É uma rebelião, cara. Essa carta é boa. Uma situação de quando o bicho não tem fraqueza, cara. Vou pegar. Acho que eu já tenho. Vou pegar. Tenho, tenho um persona com isso. Mas isso é bom. Foi um bom conjunto. Vamos ver. Não. O outro. Quando o bicho não tem fraqueza, cara, já vi que o negócio é na criticância, tá ligado? Aquela carta ali ajuda, né? Aumenta a chance crítico. Aumenta a chance crítico. Ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda. O que conheço? Achei nananã. Coisa? Mas todos vocês voltaram. Obrigado pelo reconhecimento do lugar. Achei que ela tinha... e aprendido o garo mais forte e é o garoto garoto tem jogar o cinco de novo é só quando tiver uma legenda boa em português voltou paradinha dela e assim tem que ter uma legenda realmente boa se não for oficial e porra não tem muito lançamento na época né tipo agora seria uma loucura né e e é que tá boa mesmo e aí e aí eu vou levantar bichinho tadinho é uma se eu vou dar um ventinho eu acordei o bicho mano e olha esse ataque foi bem perigoso viu ai ai aqui o que é que a venda Mais uma cartinha, hein? Ok. É o mesmo objetivo. Shadow está aqui. Eu vou para o敵 do敵. Eu estou preparando o teste. Eu tenho um pouco de tempo. Eu vou para o敵 do敵. Opa. Opa. Muito bom. Opa. o crescimento aqui acho que é o que a gente upa mesmo aí você aqui está no grupo a porra acabei de curar o povo aqui é o que ganha xp mesmo não participando né é triste não ninguém me tomou e foi um lima na hora daубy tá no eu não sou eu o que você quer minha casa né O chão está chegando. Tem um chão. Estas mesinhas aí deve ser gelo agora. Antes era vento, eu acho. O evento, né? Eu podia ter testado. Ih, rapaz. Resiste, moço, pelo amor de Deus. Eu estou gostando. Tengo a trabalhar com os inimigos. Estou indo até a próxima semana? Estar no modo, não vou. Estou indo até o fim do dia. Estou indo até o fim do dia. Está no lugar de sintonia? Estou indo até o fim do dia. Estou indo até o fim do dia. Não estou te acertando. Estou para o fim do dia. Estar no lugar de sintonia. E aí a vez que entra na batalha ficar então tem como não né cara a música não enjoa né cara é foda velho o grupo inteiro bora então você precisa achar mais uma cartinha de arcana maior aí eu vou embora eu vou embora eu pico 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 eu te imagino mais é isso que você chega com o país o Próximo dia e eu bateu do mundo e aí 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 eu acho que e aí e aí Nossa eu já não tô decorando nada ainda bem que tem um lbzinho para a gente dar aquela conferida porra o lazaro o oi 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 e aí e aí e o outro é pouco tá acabando o pezinho velho a gente quando tirou velho fodeu E aí Desviar raio Caraca, não tá vindo a carta maior mesmo, né, véi? Lascou Ela ainda acha que é suporte, né, pra ficar usando, ó Ah, atacou logo nele Ah, pode? Já sei qual que é a sua favorita, né, ó Não, pera, os outros lá eram o que mesmo? Ah, é jogo, senão ia atacar raio em todo mundo Ela já tá acabando, cara Qualquer coisa eu recupero um pouquinho dela Melhor que o gastar do Proton, o Protagonista, ó Só queria achar mais uma cartinha É agora, hein Como que tava o XP da galera? A gente nem tomou muito ataque, né Ah, o nosso Protagonista tá com quase metade, quer dizer, tá metade, né, basicamente Ah, eu vou subir lá, né Hum? A Holla Ombord! Gasta tudo o peso dela, coitado Ela tá trabalhando, velho Foi bom ter trazido ela no lugar do Jiupei Pelo menos dessa parte aqui Tem bastante vaquês de gelo de fogo Quase não apareceu Tem um só, acho que apareceu Um fraqueza contra fogo Boa, tá foda, hein Boa, lanterna Vamos continuar procurando, né? É, aê, veio O último veio, é essa carta Que a experiência de batalha militar até sair oi eu queria ficar até pegar o tipo a cara na moral bicho aí é foda é foda cara pegadinha deve dar um dinheiro legal né vindo desse aqui dois mil quatro gente que havia um dinheiro legal bom pegamos né queria vim nessa parte da tá só mais um pouquinho né já que vai vir vai dar mais que nem isso ai caraca e o jogo trollástica a gente não é velho e o pior que aí aparece o levador velho chora o que é chora ó o gude é chora ó o os aqui parece à porrada de todo o negócio é só um inimigo forte no próximo andar então vou até esse inimigo forte para nesse andar caralho que isso é isso que eu sinto primeira vez que eu vejo reforço de trevas eu peguei eu vi alguma coisa sair agora pouco aí não nem vou pegar o que é assim essa é bom e aí 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 o cara acho que estamos de boa eu acho que dá e aí e aí eu vou registrar aqui persona ver se tem alguma outra fusão legal é salvar me lembra de salvar antes da batalha a gente se morrer já viu né vou voltar lá na pqp a tola na sala na desnei uma gata e se está a gente está a gente está a gente está no ato mesmo o saco de sagas com 22 Matador Aqui é uma pessoa forte. Estar com todos os inimigos. Revite. Isso é legal. Sabe quem tem isso aí? O Junpei, ó. Rapaz. Treino um pouco de PE de um inimigo. Restaurando o PE do usuário. Olha. Mas gasta a PE. Isso aqui é interessante, cara. Como suporte, hein? Quando a gente não tiver a Yukari, por exemplo. Por algum motivo, né? Isso aí eu acho que eu... Talvez eu faça. Mas aí eu tenho que sacrificar o Neko Shogun, ó. Quero. Ó. A gente pode restaurar ele lá, né? Mas se eu restaurar, acho que ele não vem com a parada que eu coloquei a mais lá, que é o EIHA, né? Só ele tem o EIHA. Que ele herdou, né? De outra pessoa. Se registrou, ele vem? Ah, pô. Achei que não via, não. Achei que vinha, tipo assim. Só com level. Interessante. Interessante. Que... Que... Cara, com essa quantidade de PE, será que... Consigo, velho? Espero que sim. Bom, vamos lá. Salvei, né? Caralho, o bicho vem ali e fomos, né? Sofazinha. Agora usar o poder dela, né? Que eles dois ali tomam a raia? Será que eu devia ter tacado a raia? Rapaz, que eles estão com cor diferente ou eu tô doidão? Se pudessem... Se pudessem... Rapaz, quando vir, vai doer, né? O soldado vai ter tacado. Persona! Por que eu tô testando os negócios, né? Coloquei o gelo Já dá agora? Não passou, né? Cadê ele? Tá com os debuffs na gente, hein? Que diabos fez lá, né? Eu não vi Eu ia testar o corte, né? Uh, que delicinha Caramba Raio não é pra que daquele bicho Acho que mudou mesmo a cor, né? Aumentou a chance de você receber status negativo Ah, que lindo A condição de darle Aproveitar que tava no chão e dar porrada E lá vem Você está no seu estado? Você está tudo bem? Você pode continuar a pesquisar o seu相手? O seu trabalho está terminando! Este é o seu amigo, a senhora... Não! é por persona velho ou por sombrinha né cara o cara acaba esses bichos estão batendo forte em gente e já que vem um pezinho não sei mas aí PM PM né PV opor tá precisando cara acho que não tá procurando essa porra não sei onde que eu vi são mas eu quero dizer o que né dando de gelo severo ninguém aqui toma gelo bom eu vou usar nesse aqui mesmo por mais que não seja fraqueza mas vai doer né assim espero né meu Deus do céu paixonei que tem a lá por 478 o bicho prático a gente morreu e aqueles ali não era ventinho não tem o ventinho cadê o meu ventinho aqui ó quer dizer o pior que meio paia né ventinho que eu tenho mas fraqueza é fraqueza né já que ninguém pode atacar mais velho e aí é foda em tá todo mundo de bora você aqui é o que velho a veneno chocura de um aliado é bem ele que tem o terugue ali ah ué mas não dá para usar o dano de raio pesado a todos os inimigos dá para usar porque ele ainda tá angustiadinho mas dá para mim fazer isso aqui ó o vento severo é a fraqueza do bicho essa vai doer eita porra e já tinha usado nessa ideia o primeiro né o rapaz e caralho já tá caindo véi ó rapaz ah mano pior que eu não usei tirando ali do 50% do grupo todo né caraca mano não precisa mas eu quero ver a animação te ver eu voltei aqui ó dando remédio a todos os inimigos e vou ver esse aqui vai ser a última lutinha mesmo que a gente vai fazer né eu vou ver o quanto tempo velho e isso aqui é bem bom né achei que seria mais legal aí aí confesso confesso rr e aí o expecial abriu o o e agora ele vai se lascar véi o o o e Não, não. Ah, não! O que é que você está fazendo? Quem é que você está fazendo? Eu não tenho certeza. Ah, eu tenho certeza. Magalu, agora sim, tem um sinal de atividade de outras sombras, proximidades, entendi, pelo visto vamos respirar um pouco, você parece tão cortei de hoje, Mitsuru, deixa eu adivinhar, é caso de estresse acumulado por ficar presa esse tempo todo, tendo que oferecer suporte, de forma alguma, estava aqui pensando em como a Yamagishi parece confiável, conexão é estável, e você também consegue antecipar a localização das sombras com precisão, você é exatamente o que precisamos, não concorda ainda, só sinto falta da sua voz, mas não continuo aqui falando com você, bom, pelo menos você não disse que eu era chata, antes era bem no ouvidinho né, mas se você me colocar na linha de frente, saiba que eu vou falar sem parar, agora que estamos todos descansados, vamos continuar, como assim todos descansados, tá bem, podemos, podem continuar comigo, então vamos em frente, se estiverem todos prontos, bom, usei até, até o que não tinha mais velho, está bom né gente, essa vez eu não vou até o final não, vai dar aquela registrada né, e partiu, vou ter que ir embora, Tchau gente, ó, vocês não fosse jantar com a gente, Vamo embora, Vamo embora, Oxi, não sei o que mudou, bom dia, acho que é verdade que tem menos casos de síndrome de apatia depois das nossas missões, mas por outro lado isso muda conforme a gente se aproxima da lua cheia, aliás o que você acha da Kirijou Senpai, como assim? Quer fofocar? Quer fofocar? Você não acha que ela meio que for só foca se juntar a gente rápido demais? Sei que é legal, mas tem mais usuários de personagens por perto, especialmente combate mais, não parece, pô ela ainda tá nessa né, caraca velho, até quando? Tô achando que vai ter treta no grupo aí, vai rachar o grupo, tem que fazer aquele persona que cura lá bem velho, Nosso idioma pode ser complexo, não é peço se lembrar do sentido de uma palavra, mas não da palavra em si, Parece um bom momento para pergunta espontânea Ih, lá vem Vejão, de um peixe, tá se mexendo demais no acento, então é vez dele Caraca O que tá você ainda? Que palavra significa ver as coisas pelo que elas são? Caraca Isso aqui eu só lembro quanto mais aí, era do... é um mentiroso, quanto mais Caraca 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 Mas... vocês lembram daquele lá velho, do cara da treta na dublagem? Foi lá que eu aprendi lá, que o cara é muito mentiroso Ah, é Você deve ser bem perspicaz também, ó Ser perspicaz significa que não se deixar levar por ilusões ou trapassas Também ajuda a tomar boas decisões no futuro Mesmo vale para o resto de vocês, é preciso aprender a olhar além da superfície Ou então vocês vão ficar superficiais Pum, pum, pum Nossa, pela... acho que... Eu não sei se é a primeira vez, mas... Pô, não teve muito, né Tipo assim, de saber a resposta, era muito fácil, não tem nenhum pingo de dúvida, né E as outras... As outras duas palavras eram tão ruins E ficou fácil, tá ligado? Não tinha nada a ver, até Ô meu Deus do céu Ah, Michael Fantasma Ihihihi Ah, Yamuki Uma coisa para... Ah, segunda-feira, né Depois dá uma olhada, ó Cara, ele tá... Cara, esse aqui eu ainda não fui quase nada, né Eu vou ver a fantasma lá, velho Bora Caraca, agora pensando bem eu esqueci de passar lá na... Na boate comprar o bagulho, né Pro... O Tartar, eu sempre esqueço Triste Como assim, velho? Ah lá, agora é fantasma, né A gente tava brincando... E aí Ihhh Rapaz Ah Pensei que era o... Febem, pô Chegou um cara esquisito aí Eu tô tampando bem os dias agora, né, velho Nossa, o personagem tá bem ruim Eu descobri onde deixar a câmera Pra achar agora Pior que... Eu fui ver... Eu lembro que eu falei pra vocês Ah, foi legal lá ver Que ele tava jogando pela primeira vez Pô, acho que a Maiko tava lá no... Na estação, pô Tá ligado? Então acho que ela não é fantasma, não Acho que ela tava na frente... É... Na estação ou na... É, acho que tava na estação, tá ligado É, se bem que nada impede dela tá lá, né Ah, é Canto superior direito Você fala aqui Mas aqui eu fico tampando a cara dos outros Aqui eu tampo o dia Aqui eu tampo todos os personagens quando a gente tá no meio da treta Depois ele foi pro meio da treta A esquerda eu não gosto Porque aí eu... Fico olhando assim, ó Aí eu vou ficar olhando pra fora da tela, velho Aí eu teria que espelhar Ou já tá espelhar Horrível Dá mais trabalho Jovem magricelo Ele tá com uma cara esquisita Tá doente Ó, quando eu fico olhando assim, ó Aí eu fico... Eu fico olhando pra fora da tela Aí a galera... É... Se sente incomodada também Acho mais esquisita É É Você tá mesmo doente? Então... Vai morrer! É Seu amigo do fantasma Se bem que ele tá vendo o fantasma também, né? Ah, que era o que ela disse de mim? Mas eu tenho que ser mais interessada... Eu não tenho que jogar porque ela vai ser uma criança que é uma criança que vai se divertir com a criança. Sim, não sei. Mãe, meu irmão, está errado. Tango, tango, tango! Vamos comer com o irmão, eu também vou com vocês! Não, eu deixo de ter cuidado. Eu vou te dar um pouco. Até mais. Um pouco... Ah, meu irmão, né? Sempre que... É o dia em dia em dia. No dia em dia, né? Não se vejo bem. Então, vamos! Takoyaki! Cara, foi no Yakuza, né, que a galera tudo, o Namba queimou a boca lá, ó, que ela quase queimou, lembre-se disso, gente, quando forem comer takoyaki, o interior dele é muito quente, então, fiquem ligados, segundo jogo já, essa semana que dá essa avisa aí, eu já queimei também com takoyaki, velho, é impressionante, cara, como fora dá uma esfriadinha, né, mas por dentro fica extremamente quente, é assim, tipo, não, é extremo, velho, não, é quente, aí tipo, engana, porque você acha que tá meio friozinho já, temperatura ambiente, mas por dentro tá pelando o bagulho, Ah, é isso... Ah, é isso, isso aqui, né, então, meu pai, já fez um mal da fleca, né, Maiko, né, meu pai, já fez um mal da fleca, e aí, o meu pai, o meu pai, que eu falei, Esse foi comprar cigarro e não voltou. Provável que ele esqueça. Não se preocupe, ele estará lá. Vamos mentir, né? Pensei que ia ver o violãozinho do Yakuza, velho. Relaxa, ele vai visitar seu túmulo, pô. Tadinha, velho. Na moral. Cadê o Spark? Vou fazer um carinho nele. Enforcado, mano. Esqueci disso, né? Ó, criança. Pra começar, né? Geralmente, as coisas de espírito, assim, meio maligno. Não maligno, né? Às vezes é espírito bom, vai. Mas, criança, né? Já ouvi? Criança, principalmente pura asiática. Fantasma vem em forma de criança pra dar mais medo. Pago o preço ou vínculo aí, o... Caralho. Como que é o nome? Tem um branco agora. Mas é enforcado. Garota do santuário. Caralho, como que chama os vínculos aí? Não é só vínculo. Enfim. Arcano. Obrigado. Nossa, hoje eu tô... Tô que toda. Arcano, arcano, arcano. 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 Mas aí o outro cara conseguiu ver. Então acho que ele é fantasma também. Ó. Ou ele consegue ver Vantanon Ai, ai, caraca Segunda-feira? Bom, a gente pode passar lá na delegacia também, né Depois já vai trabalhar Ah, se quiser Ah, é verdade Vender coisas pra ele também Uma espada ocidental Dá mais magia Diminuir nosso ataque A questão de arma, acho que a gente tá de boa, né A gente acabou de atualizar, tá ligado Nossa, isso aqui aumenta bastante a defesa, hein Caraca, né Existe angústia Isso é interessante, velho Isso é interessante, velho Acho que só vou aumentar a defesa mesmo Não tem razão Não tem razão Não tem razão Entendeu, vá para a gente Deixa eu ver Pera aí, mano Vamos ver a da Yukari Ai, ai A da Yukari Vou priorizar a Yukari aqui Eu posso vender uns itens, né só da defesa boa agora só da defesa é mais tá bom calçadinho e a gente calçada a gente tá bem né e aí no uso de um peito coitado evita dano de raio interessante também também tudo certo já te chamando ela para dar um rolezinho também né tarde ou trabalhar você chegou embora tenho algo ali dizer agora você não precisa mais da minha pressão permitiu Para ir ao tardo É, precisava antes? Com a Yamagishi Pode prover o suporte Se ela tiver presença, você não precisará da minha ajuda Ah, tá, tinha que ter ela, né De qualquer jeito Só que eu disse pra ela Não deixar você ir se eu ou a Kiriko Não estivermos disponível Fico só preocupado de alguma coisa inesperada Acontecer, por favor, lembre-se disso Só mais uma coisa, você poderia reservar um tempinho Hoje à noite? Não vai demorar muito Eita, nós Eita, bicho Quem não estava aqui nas mensagens? Vamos sair daqui a pouco Eu acho que nosso laço pode ficar mais forte Por isso que não apareceu ali Tá, agora não, agora não Cara, vou ver do Nosso homem, emergência Lá vem Temos aqui um pedido de socorro Perigo iminente de inanir Ah, tá, já mandou isso aí Não acho Tá, então acho que não vou não Do bebê, como tá? Tem que buscar a atividade do clube Acho que nenhum vai Agora dar uma aumentadinha de leve Do Minamoto Do Minamoto Ele vai Ok, tipo assim Tem que fazer, né De qualquer jeito Mas Fazer esse aqui que Mais certo que vai o pano Que é do carro Bora Vamos ver como tá o podrinho, né Hoje Podrinho Minamoto É, deu bom Não Ou ele não apareceu de novo, né Também vai aparecer como, né O joelho estourado Ah, meu Deus Minamoto Me mandou Me mandou Nenhum Quero fazer o que Quero me ligar Então Eu De onde Eu De onde De onde De onde Eu não posso morrer em casa? Né? Você... O que você está fazendo? Sim, a Yuko está achando. Por aqui eu tenho muitos dias de hoje. Há que vi por aqui. É, não vai ficar de novo. Se você está fazendo o que está fazendo isso, olha. Mas tem nada que você possa fazer. Não seja covarde, cara. Ih, rapaz, só deu um... Acho que, acho que, não sei se daria o 3, né? Espero que eu não... Espero que eu não seja responsável por deixar o cara aleijado. Você prometeu? Ah, lá vem. Ih, rapaz, lá vem o violãozinho do Yakuza. Sim, rapaz. Ah, e seu joelho? Ah, aquele que eu acabei de falar que você é covarde, ó. Olha só se não é o velho vagabundo. O quê? O Zaza conseguiu escapar do asilo de novo, boa. Bem-vindo de volta, Zaza. Vamos junto. Obrigado pela raid. Me preocupo, pô. Oxe. As musiquinhas de momento triste do Yakuza ainda são... Pega a mãe, né, gente? Falei. Aquele violãozinho lá. Essa aqui é tipo só um remix pra ser triste, né? Lá é uma feita pra... Só pra... Só pra... Só pra... Só pra as partes tristes aqui, violãozinho lá, pelo amor de Deus. Não tem, não tem. E aí, Zaza, como foi a volta? Foi estranho, depois de tanto tempo? Tarde demais pra isso. O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ó dá pra convidar alguém pra assistir DVD também E aí E aí Ó a noite pegar essa hora ó Eu pergunto Ora, essa? É? Ok Há muitas pessoas, e essa espécie... O que é isso? Se você gostar, se você gostar de usar. Se você gostar, você poderá expandir o seu olhar para o mundo. Isso, o caminho é de novo! A noite é de novo, Iori. Se você ler, deixe de voltar para a casa. Se você relaxar, não é? Isso! Vira, né, gente? Bora. Olha a sinal humano estelinho. Eu estava esperando um zazá no final ali, pô. Olha a sinal então, viu? Obrigado pelas 20 aqui. Essa aí a gente já cuidou, já. É, 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 essa aí a gente já cuidou, já. Eu acho que já era para eu ter colhido, né? Os dois já atrás, né? Mas se quiser mais jogos, zazá. Cara, para mim é tranquilo, pô. Essa aí, você acha que você é um tipo de coisa que você precisa fazer? É, acho que é um tipo de coisa que você faz com isso aqui, né? Mas... Você tá gostando de fazer isso aqui. Você faz bem, né? Você faz muito risco, né? Você faz bem, né? Se você puder me ajudar, você pode ter uma melhor vida melhor, não é? Eu... tenho um pouco de interesse... Apenas a explicação é a mesma coisa. Vamos lá. Você pode me ensinar um pouco a pouco. Tudo bem. Se você quiser usar, eu acho que vou tentar usar. Você está bem? Você não tinha certeza? Tranquilo. Isso foi bom. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostar de pensar que você gostar, você vai ficar muito feliz. Se você gostar de fazer algo, Se tiver alguma coisa, você pode me dar uma voz para você. Se você está vivendo assim, eu acho que é muito divertido. Essa é a primeira coisa, então... Eu vou fazer um pouco, mas... Eu vou fazer uma vez com vocês. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso agora. Sim! Chegou a nossa encomenda Nossa, ainda dá pra Ah, esse aqui quer conversar Uma das meninas da minha turma A minha impressão DVD é de uma série que ela tá vendo Pensei em assistir no meu quarto Bora, que? Acho que vai ser melhor aqui, já que a TV é maior Durante a noite você terá tempo pra curtir Com os outros membros do grupo, passar tempo com seus amigos Pode levar a descobertas interessantes De vez em quando Essas descobertas podem ser úteis em combate Tanto não tenha vergonha de conversar com o seu grupo Calma aí Aguenta aí Nossa Não vai ter coisa pra fazer com um monte de gente Mas Isso vai ficar pra próxima, gente Vai ser legal Próxima já começa com isso aí Vou ver o DVD Vamos ver o DVD Mas Eu fico por aqui, cara Nossa, tá dando dor de cabeça de novo, hein Isso deu até ficar mais Quer dizer Tava pensando em putequim, né Mas É isso Tava pensando em putequim